Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. O Spotify divulgou hoje a sua retrospectiva de 2018. Através de uma página especial, o serviço de streaming permite que usuários vejam quais foram as músicas que eles mais ouviram no ano. Além disso, assinantes ganharam uma playlist especial com as suas faixas favoritas de 2018. Acesse o nosso portal olhardigital.com.br e veja como conferir a sua retrospectiva personalizada do Spotify.